A gente volta a falar agora sobre o dia da consciência negra. Bom, nas fundações CASA aqui de todo o estado de São Paulo, ações são realizadas para discutir justamente este tema. Isso porque, segundo um levantamento feito pela diretoria das fundações, 70% dos internos são pardos ou então negros. Com mensagens positivas e trabalhos feitos pelos próprios internos, o corredor da Fundação CASA traz um certo aconchego ao ambiente socioeducativo da instituição. A diretora da unidade conta que foi feito um levantamento para traçar um pouco do perfil dos jovens que estão nas unidades de todo o estado e constatou-se que 70% são pardos ou negros. Questões de baixa autoestima é muito visível, é perceptível até que muitas vezes eles naturalizam essa situação de vulnerabilidade, de miserabilidade. Então, quando a gente proporciona essa reflexão crítica, então essa consciência desponta para ver que é possível olhar para a sociedade, encarar com criticidade e ver o seu papel ali na sociedade como uma mudança de vida mesmo. Aqui em Mirassol, 65% dos internos são afrodescendentes, por isso durante todo o ano são realizadas atividades que valorizam a cultura negra. E durante o mês de novembro, por conta do Dia da Consciência Negra, essas ações são intensificadas. Trabalhos artísticos e retratos da tradição africana que chegaram ao Brasil foram sendo propostos para os adolescentes. Uma maneira de mostrar para os internos o quanto eles devem se orgulhar de suas origens e quantos bons exemplos eles têm a seguir. Este garoto diz que está há quase dois anos na fundação. Fora daqui, algumas situações de preconceito marcaram, em especial uma envolvendo a mãe. Quando ela foi comprar carne no mercado, o açougueiro olhou para ela e falou se ela tinha mesmo dinheiro para pagar aquela espécie da carne. Quando a minha mãe me contou, eu chorei. O preconceito ainda existe e é obstáculo para muitos cidadãos, dia após dia. Mas conhecer a história de quem mesmo diante das dificuldades, como Zumbi, Dandara e Machado de Assis, fizeram tanto pelo próprio povo, é algo que o jovem considera positivo e inspirador. Penso que eu também posso fazer a diferença e ser um incentivo também para alguém, para estar fazendo a diferença também. E está acabando com esse preconceito que a gente tem.